É meus amigos, tudo nessa vida aqui tem um fim né, tudo isso aqui tem um fim, não dá pra nós simplificarmos o momento do São Paulo e não dá pra gente simplificar em nada mesmo Então assim, vai ser um momento bem complicado agora e não tem pra onde correr a não ser anúncios diferentes e fazer um trabalho um pouco diferente Assim, não dá, não dá, não dá, simplesmente não tem como ir pra frente depois disso Nós estamos falando do São Paulo Futebol Clube, eu detesto, todo mundo sabe o que eu detesto, vir aqui e usar um tom melancólico Eu odeio vir aqui e não trazer pra vocês entretenimento, não trazer alegria Eu acho que o momento de tristeza é em hospital, em velório e aqui é futebol, aqui é alegria, aqui é pra cima, aqui é coisa gostosa Então, eu sou o cara que, a minha missão aqui nesse canal é trazer pra vocês momentos bons A minha missão é trazer esperança, a minha missão aqui é trazer otimismo, a minha missão é trazer contratações, uma máquina do São Paulo Algo que encha tanto o meu coração quanto a minha missão de esperança E seja gostoso, pra você olhar o time que você ama, pra esquecer todos os problemas extra-campo Todos os problemas que você tem vivido no seu trabalho, na economia e quando você vai no açougue, sabe? Se chega na hora do futebol, o futebol é diferente, o futebol é onde você alivia, fica feliz pra caramba E aí, você é um rei, entendeu? Não tem diferença de nada, você não tem diferença pra ninguém Nem eu, vamos pra cima que chegou a nossa hora, chegou o nosso momento de gritar o gol e acabou Então, mas tem um fim, né cara? Tudo isso tem um fim, você chega no seu limite Deixa eu só abrir esse vídeo aqui, antes de entrar bem a fundo no assunto Deixa eu só dar uma boa notícia, que é a do nosso patrocinador aqui, é o OneFootball Gente, deixa eu me empolgar aqui, porque a OneFootball realmente é diferenciada É um aplicativo de futebol gratuito, onde você tem tudo atualizado do que acontece no seu time de coração Pela OneFootball você acompanha a Champions League, Copa do Mundo A novidade é a Copa do Mundo, né? Nós estamos chegando na Copa do Mundo e você tica ali o seu time de coração no OneFootball Receba notícias do seu time, tica o São Paulo Mas a Copa do Mundo você vai acompanhar tudo em tempo real E esse mês de novembro tem uma novidade incrível que eu quero trazer pra vocês Que é a novidade de qual que é o Head to Head Você tem como, eles fazem um estudo de qual será um possível resultado dos jogos Eu estou maravilhado com essa notícia, porque imagina que eles fazem um estudo dos últimos 5 anos de cada time E pegam, por exemplo, São Paulo e Inter e falam O jogo deve ser esse placar aqui Aí você tem um resultado estimativo Pra você que gosta aí de acompanhar e saber previamente ou ter pelo menos uma boa dica E também pra você que gosta de dar os seus palpites de futebol Tentar faturar uma renda extra É maravilhoso ou não é? Então no link na descrição, no primeiro comentário fixado Você instala o OneFootball de maneira totalmente gratuita e acompanha tudo Vai no OneFootball que você vai gostar muito Valeu OneFootball, nós estamos juntos! Gente, o São Paulo tem a pior campanha talvez de sua história em termos do ano inteiro Teve dias que o São Paulo ficou mais pra baixo na classificação Mas o São Paulo com o Paulista, com a Copa do Brasil, com esse brasileiro e a Sul-Americana O São Paulo tem encontrado um dos piores anos da sua história E principalmente porque o São Paulo se reforçou bastante Foram muitas contratações A gestão desse presidente aí Eu não tô no barato de falar o nome desse cara Eu nunca mais gostaria de falar o nome desse presidente Esse cara aí É uma gestão que contrata muito Acho que foram 21 caras em 2 anos de gestão Contratou 21 Muita gente reclamando de salário Muitas notícias Até o diretor dele lá Aquele que nem está regular no cargo É um cara que declara abertamente Vamos pagar Aí não paga Vamos pagar depois Vamos pagar não sei quanto Então tá devido pro elenco Quando você tem um episódio igual do Patrick versus Rogério Senna Como é que você pode chegar no Patrick e falar Irmão, tá multado Como é que você pode fazer? Como é que você pode chegar num jogador igual o Reinado e falar Tem que correr mais Você não tá correndo Como é que você pode? Você não tem moral, você não tá pagando os caras Aí você fala Ah, mas a situação financeira é difícil Não, você foi contratar o Galopo porque você quis Você trouxe o Orejuelo, o Galopo, o Willian, o Éder Porque você quis E agora o São Paulo ali se vê numa situação Olha só o tamanho do problema do torcedor do São Paulo e do São Paulo O Rogério Senna foi mantido no cargo do São Paulo O Rogério Senna, treinador do São Paulo Um dos piores da história, se não o pior da história do São Paulo Ele foi mantido no cargo, foi bancado pelo presidente do clube Com risadinhas na cara O cara veio pra uma coletiva dando risadinha Não é pra dar uma resposta pro torcedor É pra tirar sarro É pra mostrar quem que manda Usando o torcedor do São Paulo Usando o torcedor do São Paulo como um número Usando o torcedor do São Paulo como dinheiro no bolso do time Usando o torcedor do São Paulo somente como uma estatística Usando o torcedor do São Paulo como um alicerce Um apoio Um resguardo Pra poder comprar caras como o Galopo Como o Éder Como o Thiago Volpi Como o Tietê Sabe caras que todo mundo sabe que não vão render nada no São Paulo Que são jogadores absolutamente comuns Não piores do que o comum Mas que vão ganhar bem Casas do Volpi e do Tietê Ganhavam bem e custavam demais pra trazer E agora quando você tem esse novo gestor aí do São Paulo O cara traz o Orejuela por 14 pau O cara traz o Galopo por 32 O cara traz o Éder num ticket médio Como é que eu posso chamar? Os vencimentos ali mensais Na casa dos 700 mil por mês Fala-se em 700 mil por mês Pra um jogador que é banco E que o torcedor do São Paulo reza pra que não entre pra jogar É isso que virou o São Paulo E quando esse cidadão, esse presidente Ele vem a público Ele vem a público pra tirar a sarrinha da cara Deixa eu... Pera aí Vai piorar, vai piorar um pouquinho Bom meus amigos Então ele chega e banca o Rogério Senna E é o cara que vai ficar O Rogério Senna começa uma das suas coletivas mais Desencaixadas da realidade Do mundo inteiro Ele começa a dar pra nós Dois nortes completamente diferentes Mostrando a baderna que virou o São Paulo O São Paulo acabou E ele mostra a baderna que virou esse time de São Paulo Por um lado, o São Paulo pode amortizar as dívidas Não montar um time Mas temos que ser francos Com o torcedor Diz o Rogério Senna Ou seja, não vão contratar Vão usar jogadores mais modestos De valor muito menor Mas já deixa claro que não vai ganhar nada Pro ano que vem Então a desculpa que veio lá atrás Que 2021 seria pior E que 2022 seria pior Era a verdadeira E agora já estão premeditando as desculpas Pra 2023 Isso é um time que acabou, tá? Isso é um time que está no seu final E aí o mesmo Rogério Coitado Coitado desse técnico aqui Não é técnico É o cara que escala só laterais Põe lateral no campo inteiro e se vive Põe lateral no ataque Põe lateral no meio Põe lateral na zaga É o técnico dos laterais Pior técnico que eu vi na minha vida Ele pega e fala Ou o São Paulo pode investir E se investir, investe bem Aí eu vou analisar Então vocês percebem Que o São Paulo não sabe pra onde está indo Se é pra investir muito Se é pra investir o mínimo E quitar as dívidas Cita exemplos como Por exemplo O do Flamengo e Palmeiras E Atlético Mineiro O Rogério Senna cita Que mesmo no investimento Não é pra ganhar no primeiro ano É pra ir reconstruindo o time E o elenco montado Depois de um ano Ou seja A desculpa pra não ganhar nada Em 2023 Também já está dada E nós temos que aceitar Que investindo ou não A desculpa pra não ganhar nada Já está dada Ou isso é um técnico fracassado Eu recebi uma mensagem ontem Na live E o camarada Flamenguista Falava assim O Rogério Senna Colocava o Arrascaeta E o Gerson no banco E o Everton Ribeiro De lateral esquerdo E Pedro e Gabigol Não podiam jogar juntos É o pior técnico Da história do São Paulo É o técnico Que não consegue Ficar à frente Do América Mineiro É o técnico Que será ultrapassado Muito provavelmente Por Botafogo E Fortaleza É o pior técnico Da história do São Paulo Não teve uma alma Uma alma Pra chegar no Rogério Senna Na coletiva Ou pro Júlio Casullo Que ele não ia responder Desculpa falar novamente Desse cara Esse cara não ia responder Porque ele não foi Ele não estava ali Pra ser perguntado Ele estava ali Com um sorrisinho na cara Pra deixar claro Quem que manda no São Paulo Mas o técnico do São Paulo Não foi perguntado Se esse ano Ridículo Repugnante Patético E nojento Não se deve muito A sua montagem De sistema defensivo Sobrenatural É um sistema defensivo Sobrenatural Onde o Léo É intocável O Miranda Está indo embora Do São Paulo Porque não pode Ser zagueiro Uma vez que Léo É intocável Nós contamos Com Rafinha Com 37 anos Virando zagueiro E o Miranda Com 37 anos Indo embora É um lateral Que vira zagueiro Num time Que o Miranda Não pode jogar O Léo Ele é zagueiro Com os últimos Três energúminos Que foram técnicos Do São Paulo O Léo Era zagueiro De todos E não é Por falta de opção Não é Por falta de opção Porque o Ferrares Estava lá O Ferrares Sempre esteve lá O Luizão Estava lá Naquele jogo Contra o Del Valle Tinha Luizão Tinha Ferrares E joga Léo E Diego Costa E agora Inventou O Rafinha De zagueiro Pior técnico Da história Do São Paulo Uma coisa Que deu pra extrair De bom Foi que ele falou Que vai pegar pesado Com o peso Dos caras Então Luan Você não é gordo Mas você está fora De São Paulo Mas pelo menos Se você ver caras Como o Patrick Talvez como o Éder Como o Reinaldo Se estiverem Acima do peso Vão Acabou pros caras Não vão jogar O Rogério Ceni Vai pegar pesado Mas assim Cita Umas falácias Mentirosas Que lá Treina bem Não dá pra saber Paquito Não dá pra saber Porque você fecha o treino Se você gosta De bater no peito E falar que treina bem O São Paulino Não consegue enxergar O seu treino Que é tão bom E você fecha O treino de quem Do São Paulino Ou do adversário Porque o adversário Pra fazer a sua leitura É a coisa mais simples Do mundo É só esperar Você vir com o seu tique Tá aqui pra frente E depois desenvolver Sua zaga Num contra-ataque Fazer gols Como o Mano Menezes Ontem te tratou Como uma criança O Mano Menezes Te trata como um jovem Um juvenil Um juvenil E o Mano Menezes Não é um exímio técnico Ele é bom Mas não é um técnico Nossa cara Que técnico Que Que Yuppi Henks Que Johan Klopp Que Vicente Del Bosque Que Antelote Não Mano Menezes Tomando baile Aí do monte de técnico Brasileiro Rabel Braga Fez um trabalho Muito melhor que ele Recentemente Luxemburgo e Felipão Não dá nem pra comparar Com esse coitado Esse Mano Menezes Muricy Sabe O Mano Menezes Ele é bom Ele tem qualidade Ele é melhor que Roger Machado Ele é melhor do que Diniz Ele é melhor do que Um 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 Alberto Valentim Mas não é do primeiro Escalão de técnico Pegou o juvenil Rogério Senna O amador Rogério Senna E deu um nó tático Por 90 minutos Um baile Dentro de casa Onde o Mano Menezes Não vai ser campeão Brasileiro Não vai Já era E também vai ficar Na Libertadores Não tem como sair Enquanto isso O time que está Em nono Décimo Colocado Precisando da oitava Vaga Oitava Não consegue ganhar A força motriz Léo Na zaga Usa Moreira De primeiro O Igor Vinicius Então não tinha Aquele medo Parece um tonto E o São Paulo Derrotado Talvez tivesse Amigo do futebol Enquanto técnico Abraço Até a próxima Valeu Amigo do futebol